A banda não recebo do papá, papapá, 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 papapá Nas BR há milhão, sem começo e meio e fim As barreiras da escada não são nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto o meu espaço Domino esse gigante, cavalo de aço Nas BR há milhão, sem começo e meio e fim As barreiras da escada não são nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto o meu espaço Domino esse gigante, cavalo de aço Caminhoneiro, rei da boléia, dono da estrada Leva progresso e saudade de casa Haja rebite pra quem resiste, tanto cansaço Já pensou se eles cruzam os braços? O mundo para, fica escasso e aí já era Perder saudações e um recu-reco na costela O que não pode acontecer é um profissional do volante Ser tratado sem dignidade pessoal No lado bom, a profissão perigo Trecheiro meu querido, conhece várias tribo No rádio um velho amigo, convido os parceiro Fogareiro aceso, saindo arroz carreteiro Sente só o cheiro, na cuia é chimarrão Aqui sendo frio, passando de mão em mão Mal satisfação, falar desses guerreiros Verdade positiva, homenagem aos caminhoneiros Nas BR a milhão, sem começo e meio e fim As barreiras da estrada não são nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto o meu espaço Domino esse gigante, cavalo de aço Nas BR a milhão, sem começo e meio e fim As barreiras da estrada não são nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto o meu espaço Domino esse gigante, cavalo de aço Deus ajuda quem cedo madruga Nem amanheceu, já tô eu na labuta Correndo atrás, se esquivando as arapuca Dando fuga, do sangue suga De cima do gigante de ferro Voando alto, cortando o vento Comer nasfalto, tapete preto e o horizonte cinzento Na escuta gangue está ancora no acostamento Pouquinho aceso, pisca alerta num bolo em reunião Esse trecho é no comboio, aqui é sem condição Coiote vem pegar, papaléguas queimam o chão Jornada sem limite pra quem tá na profissão Pra tocar espacionave tem que ter muito braço Esqueleto é de ferro e armadura é de aço Gladiador do asfalto, corre atrás do que é seu Segue em frente, mete marcha na bravo, Romeu Nas BR a milhão, sem começo e meio e fim As barreiras da escada não são nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto meu espaço Domino esse gigante, cavalo de aço Nas BR a milhão, sem começo e meio e fim As barreiras da escada não são nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto meu espaço Domino esse gigante, cavalo de aço Na BR a milhão, mete marcha no 3-4 Fica ligeiro no comboio, bota preto é mato Com lameiro de dois metros arrastando no chão Não me segue, tô perdido, tá ligado, jão Bandoleiro do asfalto, ligado na missão Bate estrada, avisou que a pista tá mamão No trecho é assim, tem que ser muito roda Polícia pra embaçar, a porra aqui é foda Pelo rádio dá o sinal, vai, sente o drama Cuchilou, cachimbucai, depois não reclama Verdade positiva, aumenta o som, é grave Na direção, no mosca não, suave na nave Lombo do asfalto, não vai vacilar Na correria sem parar, QAP e gangue está Pisa vindo, corta o giro, vai a mais de mil Na BR no frio, na neblina sumiu Nas BR há milhão sem começo, meio e fim As barreiras da escada não são nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto o meu espaço Dominio esse gigante cavalo de asso Nas BR há milhão sem começo, meio e fim As barreira da escada não são nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto o meu espaço Dominio esse gigante cavalo de asso Capaldias Capaldias Capaldias